A sua glória Eu quero ver 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 a sua glória Na minha vida Eu quero ver a sua glória O meu futuro Eu quero ver a sua glória Meu futuro, eu quero ver a sua glória Meu destino, eu quero ver a sua glória Meu destino, eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória Eu quero ver, pai, eu quero ver a sua glória Eu quero ver, pai, eu quero ver a sua glória Eu quero ver, pai, eu quero ver a sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver, eu quero ver a sua glória A sua glória, Senhor, eu quero ver A sua glória, a sua glória Eu quero ver, pai, eu quero ver A sua glória, a minha vida Eu quero ver se eu quero ver a sua glória No meu destino eu quero ver se eu quero ver a sua glória 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 E meu emprego Eu quero ver a Sua glória E meu emprego Eu quero ver a Sua glória 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 A sua glória, Senhor Eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver a sua glória 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 Eu quero ver a sua glória, minha família Eu quero ver a sua glória, minha família Eu quero ver a sua glória, nos teus projetos Eu quero ver a sua glória, nos teus projetos Eu quero ver a sua glória, meu destino Eu quero ver a sua glória, meu destino Eu quero ver a sua glória, meu futuro Eu quero ver a sua glória, meu futuro Eu quero ver a sua glória 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 A sua glória Eu quero ver a sua glória A sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver, Pai, eu quero ver a Sua glória Se eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória A sua glória Eu quero ver A sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver A sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver A sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver 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 A sua glória 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 A sua glória, Senhor Eu quero ver A sua glória A sua glória, Senhor Eu quero ver Se eu quero ver a Sua glória, Senhor 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 Pai, eu quero ver a sua glória, Senhor Pai, eu quero ver a sua glória na minha vida Pai, eu quero ver a sua glória na minha vida Pai, eu quero ver a sua glória nos meus negócios Pai, eu quero ver a sua glória nos meus negócios Pai, eu quero ver a sua glória na minha família Pai, eu quero ver a sua glória na minha família Pai, eu quero ver a sua glória 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 Pai, eu quero ver a Sua glória Pai, eu quero ver a Sua glória Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Pai, eu quero ver a Sua glória Pai, eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória Eu quero ver a Sua glória